A importância da visita de vocês lá, com certeza, vocês sabem que quem já esteve do outro lado, sabe como é que o Estado funciona na pressão, né, Valar? Então, aguardo os vereadores lá, com certeza, pra gente estar dialogando e encaminhando o que for de melhor aqui na nossa cidade. Então, companheiro, foi uma satisfação imensa da casa, queria agradecer, agradecer com esse voto de aplauso, pela unidade, né, das palavras de Valar, que posso fazer a minha, né, então o Pesqueira ganhou ter o filho do Pesqueira numa pasta, um fã numa pasta de extrema importância, porque eu sempre, no meu discurso, eu frio muito que o desenvolvimento e o crescimento econômico da nossa cidade interioriana partem da agricultura familiar. Sem isso, sem essa base, nós estamos juntos, né, então nós acreditamos que nossa cidade tem uns potenciais imensos sobre a agricultura familiar, tem o turismo, mas eu predomino a agricultura familiar e, graças a Deus, o índice pro violmete nosso este ano está sendo favorável. Então, parabéns ao senhor e que a gente vai visitar várias vezes para cobrar ações para o nosso município. E desde já, quero te agradecer para atender e mandar requerimento, né, que eu vim assim solicitando o povoamento da piscicultura. E quarta-feira, se Deus quiser, eu vou estar aí fazendo um fechamento em algumas barragens nossas, nosso território. Muito obrigado. Obrigado, mas, mais uma vez, agradeço a oportunidade e ao presidente da casa, Wagner, e a todos os vereadores e vereadoras, a Inete, a Valéria, e não vou citar os homens todos, porque acredito que citando as duas companheiras mulheres, são minoria ainda na casa, mas a gente espera que as mulheres possam, com certeza, acompanhar, ocupar mais espaço aqui na política, seria importante. Mas, saldo a todos os vereadores e agradeço mais uma vez. E reitero, companheiros, novamente, a importância do posicionamento de vocês com relação à reforma da Previdência. A reforma da Previdência, ela é um ponto, acho que, crucial para os trabalhadores, para o desenvolvimento das cidades. Retirar a aposentadoria dos trabalhadores é, com certeza, retirar a dignidade de muita gente, de muito trabalhador, da população brasileira. E cidades com pesquisa, que vivem, se a gente pegar o FPM e o que entra de aposentadoria só rural, se a gente for votar na balança o que entra de FPM e o que entra de só de aposentadoria rural, com certeza a aposentadoria rural supera em muito os milhões que vêm do FPM. Então, peço a vocês que, junto aos deputados federais, que pressionem para que eles vejam o voto dele lá na Câmara Federal, que a gente possa garantir que esse voto seja contrário à aprovação e seja positivo para os trabalhadores. A gente tem feito um diálogo com o deputado federal Carlos Velas, no sentido de pressionar para que ele dialogue com os deputados, para que a gente garanta a vitória dos trabalhadores nessa importante pauta, que, sem sobretudo, é cara para todos nós quando se trata da reforma da Previdência. Mais uma vez, obrigado a todos vocês pelo espaço, a todos os vereadores e aguardo vocês lá em Recife, uma visita lá e estarei aqui à disposição de vocês também para o que for preciso, para o que for necessário. E me coloco mais uma vez à disposição da minha cidade, da população com experiência, para que a gente possa fazer ações e realizar ações em prol do nosso povo. A todos vocês, uma boa noite e muito obrigado. A Câmara tem a agradecer a presença do nosso secretário da Previdência e dizer que nós todos nós nos sentimos orgulhosos por ter esse representante junto ao governo do Estado. E, não deixando passar, a Câmara também reteira que, da mesma forma que as portas estarão abertas para nós lá em Recife, na nossa secretaria, a Câmara também estará com portas abertas para receber nossa secretária, assim que achar necessário. Obrigado. Obrigado.